Quem não conhece o Irina, chique, chique, que botou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroso, filho de Zabagamela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela É na boutique dela Antigamente o Sivirina, coitadinha, era muito pau vizinha, ninguém quis me namorar Mas hoje em dia é só porque tem uma boutique pensando em lhe dar tranquilo, Pedro quer paqueirar Ele tá de olho, é na boutique dela, viu? Ele tá de olho, é na boutique dela Ele tá de olho, é na boutique dela Ele tá de olho, é na boutique dela A Sivirina não dá confiança a Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Caroso é insistente, não desiste na vontade, ele pede que se apaixonou Ele tá de olho, é na boutique dela Quem não conhece o Irina, chique, chique, que botou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroso, filho de Zabagamela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela Ele tá de olho, é na boutique dela Ele tá de olho, eu ouvi falar que é na boutique dela Ele tá de olho, é na boutique dela, viu? Ele tá de olho, é na boutique dela André Gonçalves, professora Paula Santos Olha aí, meu Pra galera da janelinha, representando o Brasil inteiro Com as bailarinas aqui, dando a maior força Direto para um dos maiores nomes da história da natação do Brasil Super Tiagão Pereira, ele conhece, já esteve aqui na dança Rapaz, que que foi isso que vocês fizeram, hein? Não tem nem o que falar Isso aí é 10, 10, 10, 10, porque Fora que aquele início ali, você ainda ficou uns minutos ali apoiado, né? É, o esquento, o homem tá fazendo, é, o que é isso? Basta ver a mulher dele, a Dani, a Dani A soga também malha Lá você tá ferrado, né? Você briga lá, você apanha das duas Foi realmente maravilhoso, gente Assim, contagiou todo mundo Eu tava aqui já mexendo o pé aqui embaixo, aqui Realmente, 10, 10, não tem nem o que falar O filho da dona Rose, grande Tiago Nota 10 Anny Lotherman, uma das novas estrelas do jornalismo do Brasil Fausto, essa dupla é a mais eletrizante da dança dos famosos É impressionante a energia de vocês dois A cumplicidade, a parceria que vocês têm, é incrível Se um dia vocês forem dançar forró em algum lugar Vocês me chamem, por favor Que eu quero dançar Eles vão comprar cachê No Cria Monstro, olha aí Tá vendo? Olha aí, meu Cara, que energia E eles façam uma energia tão boa Tão de paz, tão gostosa E todo o seu esforço, André, do início Será recompensado 10 pra vocês Nota 10 de Anny Lotherman Ele logo estará aqui lançando o seu disco em gospel A pedido da Santa Dona Helena Isso mesmo Grande Luciano Fausto, eu quero antes dizer o seguinte Menina, esse teu sorriso já desmonta a gente na hora que entra aqui Que simpatia Eu tinha que te falar isso Você é muito linda Desde que eu fui convidado pra ver Que eu fiquei pensando no que eu ia falar pra esse cara Sério mesmo Eu acompanho esse menino Esse garoto Esse garoto Esse homem Desde quando ele estreou na televisão em 95, 96 Próxima vítima Próxima vítima, eu acho, não sei O teu crescimento é visível todos os dias Eu falo todos os dias porque eu te acompanho mesmo Mas eu nunca mais vou conseguir Ler a história Ver um filme do Barrabás E não lembrar de você André Você é 10 na vida Você é 10 atuando E você é 10 dançando, cara E obrigado por você existir Eu amo você Eu amo você Eu conheço o Luciano há muito tempo Mas muitos anos Eu fui frequentar com a minha casa O Luciano é assim E essas demonstrações de tietagem Como fez o André pra Anne Lotherman Agora o Luciano Isso é muito normal Muito normal de gente Na classe nem sempre é assim E é muito legal É bom você saber que existe Admiração, respeito Pode haver concorrência Mas acima de tudo Tem gente que sabe admirar O sucesso e o talento de outros Parabéns, Luciano Sua nota, meu Ele é 10 em tudo Olha aí, nota 10 Esse é o Júlio Artístico Aí, bolinho Esse Júlio conhece tudo 9,878 Vai subindo Direto pra você Raquel Oguarim Júlio e técnico Super Raquel Paula Paula, você é muito graciosa Sua técnica é linda E ela foi muito inteligente, André Ela fez uma coreografia Super adequada pra você Deixou você à vontade Você se divertiu Os passos característicos Estavam bem limpos Porém, você precisa cuidar Um pouco dos seus braços Que às vezes eles Passam do movimento Tá? 9,8 pra vocês 9,8 Olha aí, meu Inês Bogeia Uma das mais consagradas Profissionais da dança Do Brasil Muito lindo de ver É gostoso sentir o ritmo Pelo corpo todo A conexão de vocês dois Cuida do olhar Às vezes a gente percebe Que está seguindo o passo dela Baixa muito o olho Confie Olho no olho Que vai Você vai sentir a energia dela Muito bacana E pode também Quando você se aproximar dela Ter um pouco mais de tranquilidade Nos encaixes Mas foi maravilhoso 9,8 9,8 Maravilha Ei, garoto Tá vendo, Dani? O homem tá levando a sério aqui E aí E aí